Mas se for já demolhado, é só cozer, espinhar, tirar a espinhadora e a pele. Tenho aqui o azeite. Olá, meus queridos! Venho cá hoje fazer mais uma receita para vocês. Portanto, vamos começar a mostrar a nossa frigideira. Hoje vamos fazer brinjela no forno. Vamos começar com uma colher de manteiga. Três dentes de alho. São três dentinhas de alho. Vamos colocar um fiozinho de azeite, coisinha pouca. Vamos colocar bacon, cem gramas de bacon. Fritamos uma folha de louro. Vamos deixar aqui a fritar. Portanto, a brinjela, normalmente, eu retiro um pouco do miolo, da parte de dentro. Retiramos um bocadinho do excesso. Fica assim. Portanto, Ela está assim dentro da água. Esta água tem limão, que é para não escurecer a vinjela. Normalmente, eu faço assim, para não escurecer. Vamos ver aqui. Nossa, vai então, para não queimar. Vamos mexer. Já está bom. Agora, vamos começar aqui, preparar o nosso tabuleiro. Aproveitando Este miolo da brinjela. Para não desperdiçarmos nada, vamos aproveitar. É rápido, é prático. Eu, como gosto muito de brinjela, de vez em quando invento alguns pratos da brinjela. Vamos colocar aqui a volta, para fazer aqui um molhinho. Quando for ao forno, vai fazer assim um molhinho gostoso. Vamos armar isso, como deve ser, para haver espaço para todos. Ela tem que estar bem posicionada, para não entornar o coiso. Portanto, vamos colocar aqui, Eu tenho aqui dois tomates triturados, colocamos aqui um molhinho de tomate. Convém fazer com o tomate mesmo, o fresco, triturar e aproveitar. Eu acho que fica mais delicioso. Acabamos de colocar o tomate triturado. Vamos colocar um bocadinho de sal. Só um bocadinho de sal. O bacon já tem sal, não convém colocarmos muito sal. Portanto, colocamos agora, o bacon. Frito na manteiga. Se sobrar, não faz mal. Coloquem à volta. Aquele molhinho também vai ficar à volta. Também dá para comer a mesma. Junto com a brinjela. É delicioso isso. Eu adoro brinjela. Por isso, faço sempre esses pratos. Pronto. Vamos colocar agora o queijo fresco. Colocamos o nosso queijinho fresco. Podem usar moçarela. Moçarela. Podem usar parmesão. Seja queijo fresco. Ao vosso gosto. Agora, colocamos aí os pimentinhos. Tem que ser uma coisa assim, bem decoradinha. Para ficar bonito. Assim, quando sair do forno, oh, maravilha. ser um prato muito gostoso. Eu adoro. Agora colocamos aí a nata por cima. Um bocadinho de nata. Vai dar aquele gostinho. Por isso, convém colocar pouca gordura. Pouca manteiga. e só um fiozinho de azeite. E por cima, colocamos o queijo para o lado. Eu tenho que ir alumbrando. Como não leva vinho, não leva água nem nada, tem que ir alumbrando para cozer praticamente a vapor. Pronto. Digamos assim. Porque alumbrando, ele vai aquecendo, a granjela vai deitando aquela água e não precisamos mais colocar água. Se colocarmos água, vai ser um problema sério. Parece uma sopa de granjela. Passa a ser assim. Pronto. E já está. Voilá. Vamos colocar no forno agora por 30 minutos. 30 a 40 minutos, dependendo do forno. Pronto. O meu forno, eu acredito que seja 30 minutos. Neste forno, ainda não usei para fazer este prato. Portanto, eu acredito que seja 30 minutos. Ok? Até já. Olha, gente. Já está a nossa granjela no forno. Aí. Olha. Assim. Agora, vou servir um bocadinho. Vou tirar uma granjela. E colocar aqui. A nossa decoração. Ó, já está. Tá. Já está o nosso prato. Decorado. Não quero é um prato mais saudável. Já está a nossa granjela. Bem, gente. A minha granjela ficou no forno por 40 minutos. Estava a demorar um bocadinho para cozer. Mas agora está boa. Está no ponto. Demorou 40 minutos a 180 graus. Pronto. Basicamente, é isso. Portanto, façam lá em casa. Experimentem. É saudável. Tem pouca gordura. Se seguirem como eu vou explicar, como fiz, leva muito pouca gordura e não faz mal. Granjela é muito bom para a saúde. Além de outras coisas que estão a acompanhar que fazem bem. Leva natas, tudo bem, mas é pouca nata não faz assim tão mal. Ok, pessoal? Beijo grande para vocês. Um até já. Beijo. mas se for jado molhado é só cozer, espinhar, tirar a espinhatura e a pele. Tenho aqui o azeite. tchau. E aí tchau.